Música Os deputados aprovaram em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição nº 7 de 2020. De autoria da mesa diretora, a PEC inclui a Associação Filarmônica Camerata Florianópolis na lista de entidades culturais que podem receber apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do Governo do Estado. Fundada em 1994 pelo maestro Jefferson de la Roca, a Camerata Florianópolis se firmou como um dos mais importantes grupos do gênero no Brasil. Além do repertório camerístico, a orquestra se destacou nos últimos anos também pelo trabalho sinfônico, interpretando obras de compositores como Beethoven e Mozart. Versátil, a Camerata Florianópolis também iniciou pesquisas sonoras junto a diversos estilos e gêneros musicais e colocou no repertório espetáculos como Música Popular Brasileira, Camerata em Jazz e Rock em Camerata. A Camerata se mantém também através de vendas de ingressos para os espetáculos, quanto faz no SIC, no teatro, e não só no SIC como em outros teatros do Estado também. Só que a gente sabe que é uma parcela muito pequena da população que pode pagar esse ingresso para ter acesso a um bem cultural dessa natureza. Então, através de possíveis convênios com o Governo do Estado, a gente vai poder chegar naquele pequeno município, muitas vezes de baixo IDH, que não teria condições de viabilizar de outra forma uma apresentação de uma orquestra. a gente vai poder ter a possibilidade de propor parcerias para viabilizar esse tipo de ação. A gente vai poder ter o governo do Estado, O que é isso?